e aí pessoal beleza mais uma game play lords mobile então vocês viram que tivemos uma atualização né então eles colocaram esse negócio de Saint Seiya fizeram uma parceria né mas não sei que que Saint Seiya tem a ver com um jogo de elords mobile né RPG né tudo bem os caras usar armadura tal né mas e aí tipo não sei acho que é meio nada a ver né esse negócio mas mas fazer o que né e mais coisas para fazer você gastar dinheiro né então vamos lá então vou mostrar mais ou menos a novidade o que que nós tivemos comparado ao último vídeo deixa eu dar uma olhada aqui nos recursos tal mas vamos lá bom eu já consigo já upar o castelo para castelo 15 né então acho que em um ou dois dias eu já upei aqui e assim todas as coisas necessárias que é esses três aqui né que é o Academy né Academia workshop né para você fazer forjar as armas e o trading post né que é para você fazer as trocas comerciais né o que mais aí o resto também aqui já fiz tudo para level 14 né e os recursos né aí aqui também eu tô tentando assim dar uma atualizada quando der né aí tô focando em algumas construções aqui né principalmente o casarão né que é o menor cadê tava ocupando alguma coisa aqui eu tava ocupando alguma coisa será que o pôr tudo e eu não tô sabendo onde que tá a topada que o o farm né o negócio plantação de arroz e aí se quiser eu já já poderia ter pulado para castelo 15 né mas eu queria mostrar já nesse vídeo pulando para o castelo 15 né aí nós tivemos aqui a atualização né deixa eu pegar aqui os ó e aí eu vou ter que mandar um emoticon o que mais eu vou ter que tirar e guardar as tropas de novo eu vou limpar só vou manter um aqui e aí eu vou colocar aqui o laboratório para fazer o transmute e aí então nós já acho que eu mostrei né que eu desbloquei isso aqui né e aí e outra coisa também é que eu tô tentando reduzir aqui o ranking né do coliseu para poder ganhar gemas né então a gente já tá quase chegando então vamos fazer aqui algumas batalhas e aí eu vou colocar esses aqui né que eu aproveito para ganhar experiência e acho que a gente consegue com os eras que a gente tem agora é aqui não tem o que você fazer simplesmente deixar no modo automático então via gameplay rolando e aíi eu tenho ان é né que beleza e aí eu sou a gente de hang em e aí aproveitando também acabou ganhando experiência né então Bom, ganhamos mais um Se bem que quando eu estava no outro reino Eu já estava no ranking quase 4.900 e alguma coisa Então eu já estava ganhando, tipo Acho que umas 10 gemas, né? Mas quando você muda de região Você perde todo o ranking do Coliseu Então você tem que lutar tudo de novo Mas beleza, é só lutar, então Esse é o de menos E olha que em dois dias Já pulei de 9.000 para quase 5.000 Alguma coisa, então Não é uma coisa assim muito demorada Para você Upar o ranking Mas aqui já vai um pau leve Só mais duas batalhinhas Deixa eu fazer isso aqui Cara, eu estou pensando em trocar Essa por Esse aqui Nossa Ó, já vai o pau leve também Um de 3.000 Um de 3.000 Ó, vai esse aqui de 2.000 Vai Bom, já gastamos aqui Então foi bom né Pra ganhar algumas experiências Então é sempre Sempre válido Aikemas Deixa eu ver Ganhamos aqui o recurso Acho que eu vou recolher minhas tropas E eu vou ver se eu consigo Atacar Aquele skirmish Eu deixo Ah, já recolhi todas as minhas tropas Minhas tropas estão aqui Então vamos ver se a gente consegue atacar Né, eu fiz um pouco mais de tropa Ataque Eu vou colocar todas as minhas tropas Aê, foi Será que ele vai? Geralmente se fala que é muito fraco Vem o aviso Mas se for É porque Ele comporta Né Curucus Cara, acho que eu não deveria ter colocado Tropa T1 Porque eu tô perdendo o morão muito rápido Mano Acho que eu vou perder Bom, perdi Mas Acho que Eu me fiz um certo Estrago Né Então O que que eu vou fazer aqui Eu vou recuperar aqui minhas tropas Cadê, 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 cadê É Gastar De 1 minuto Aí eu vou atacar de novo Acho que o próximo a gente ganha Né Aí se tiver nossa Eu vou poder colocar mais casarão aqui E hospitais Hospitais eu vou fazer uns Deixa eu ver 1 2 3 4 Eu vou fazer só um hospital E o resto casarão Casarão eu vou manter esses dois Aí depois que eu atingi o level 25 Assim dessa conta Que também não sei se eu vou fazer isso Aí tô pensando Botar essa conta como trap Então eu só vou focar em Em Tropa nível 1 e 2 Mas tipo na casa dos milhões Né Bom, já upamos aqui Então já recuperamos Vamos ver Aqui o ataque Vou atacar de novo Acho que vai, né Eu acho que a gente tá conseguindo, né Acho que agora vai Que beleza É, ganhamos Deixa eu recuperar aqui minhas tropas 5 minutinhos Então vai um desse Um desse E um desse Beleza Aí o que mais que eu vou fazer Deixa eu colocar aqui o O admin quest E dois pontos E vamos lá De novo Tava pensando em fazer uns 10 mil de T2 Mas acho que com esse aqui Né Quando eu fiz o ataque Já, já dava conta Então Acho que fiz uma boa combinação 100% 99% Aí Acho que agora a gente conseguiu, né Que beleza Então agora nós podemos construir, né O barracks Caserna Enfermaria E o casarão Então Aê Deixa eu pegar aqui Experiência Aí Cadê 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 Deixa eu recuperar aqui minhas Tropas E Cadê Esse aqui eu vou dar uma acelerada Porque eu quero construir Cadê De 5 minutos De 3 minutos Aí A gente tá com 1 milhão 475 De Poder, né Aí eu tô com Deixa eu ver Tô com 2 Duas casernas Eu tô com Uma Duas Três Quatro Quatro Enfermaria, né Então eu vou fazer aqui o seguinte Vou fazer Uma Enfermaria E o resto eu vou fazer Casarão Porque Casarão Ele aumenta na Velocidade de produção De tropas Deixa eu ver Deixa eu mostrar Eu tô com velocidade 59,5 De aceleração 59,5 59,5 Agora tá 60% Né Aí imagine Eu concluí os 3 Né Então vai 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 melhorar muito Mais um casarão Fora que eu tô aumentando O poder aqui Absurdamente Também, né Não absurdamente Mas pelo menos Tá subindo bem Mais rápido Aqui eu já vou usar O acelerador Vou usar o de 3 minutos De 1 minuto Talvez Beleza Deixa eu aumentar Aqui também De tropa Eu tô com 46 mil De tropas 46 mil Quarenta e seis mil Quarenta e sete mil Duzentos Aí vai aumentando Então eu consigo comportar Bem mais Tropas Hospitalizadas Tava 46 mil Agora 51 mil Nossa Esse aqui eu vou Dar um acelero Aqui Um de 3 minutos E outro de 3 minutos Beleza Aí deixa eu ocupar Aqui Nossa Isso já deve ter aumentado Ó Se é sete Sete vezes Três Nossa Vai dar uns Vinte e um Vinte Vai dar Uns Dez por cento Mais rápido Acredito eu Dava Cinquenta e nove Vírgula Cinco por cento Mas aproximando Nossa Porque era Sessenta por cento Né Aí depois Eu vou ver O quanto ele melhorou Um de 3 minutos Aí Tá Vou colocar Cadê Nossa Tudo Oito Acho que dá Pra fazer isso Só tô mais Acelerado Aqui Cadê Um de 5 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos Vamos lá Alguém 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 Um minuto Deixou Opa Aqui Os Caçarones Colocar Um de 5 minutos Aê Onde 5 minutos 5 minutos 5 minutos Cadê Opa Se alguém Dá mais Um clique Aê Beleza Ahn Ó Já tô com É Subiu Uns 3 mil Né De poder 3 mil De poder É Alguma Coisa Né Deixa eu Coletar Aqui Colocar Um de 2 minutos Viet Quest Turf Quest Sb Que eu Poderia Ter acelerado Esses Ah Vamos ver O quanto De tropa Melhorou Velocidade De Tropa Vou fazer Aqui Aquela Tava 59 Ó Subiu Quase 11 Quase 12% Porque foi 59,5% Né Agora ele mudou Quase 12% Na velocidade Pra fazer Tropa Então meu É uma coisa Assim Melhorou Bastante É muita Coisa Isso Aqui É Uma coisa Assim Bem Bem Positivo Tá Então Melhorou Tudo Isso Aí Será Que eu Dou Uma Upada Nessas Construções Quantos Minutos Isso Aqui Há Uma Hora Uma Hora Já Não Dá Uma Hora Já Não Dá Uma Hora Também Então O que Que eu Vou Fazer Gente Eu Vou Não sei Quantas Horas Três Horas Três Horas Não Dá Eu Vou Upar O meu Quantas Horas Três Horas Também Não Dá Vou Upar O meu Castelo Para O Level 15 É Então Lá Vamos Nós Que Beleza Então Já Estamos Upando O Nosso Castelo Para O Level 15 Nossa Alguém Tá Matando Monstro Aqui A Rodo Deixa Algumas Para Min Caramba E Se Bobear Daqui A pouco Acho Que A gente Já Pula Para Presente Level 4 Nossa Eu Estou Só Na Expectativa Alguém Tá Fazendo Rally Rally Nível 3 Aí Depois Que Eu Fiz Isso Aqui Deixa Eu Ver Colocar Um De 15 Minutos Aqui Aí Tem Aqui O Login Gift Deixa Coletar Aqui 50 50 Mil De Ouro Evento Nem Sei Para Que Serve Esses Eventos Aqui Que Eu Tô Nem Aí Guide Fest Eu Não Consegui Participar Porque Eu Sou Abaixo Do Level 15 E Esse É O Evento Do Cavaleiro Do Zodíaco Então Vai Ter Assim Dois Mises Direto Então Vamos Ver Que Eles Vão Dar Né Começa Amanhã Então Já Vai Ter Esses Cavaleiros Zodíaco Então Acho Que Já Dá Para Pegar O Seiya Né Seiya Deve Ser Bem Mais Fácil De Conseguir O Foda Vai Ser Se Conseguir Aquele Armadura De Sagitário Aquele Acho Que Vai Ser Bem Bem Punk De Pegar E Pesquisa Deixa Eu Ver Se Tem Algum Ah Pesquisa Sete Horas Então Talvez Só No Próximo Vídeo De Pesquisa Então De Pesquisa Eu Dei Uma Mega Melhorada Aqui Na Caça O Monstro Tanto Que Fiz Tudo Até Não Poder Fazer Mais Esse Aqui Eu Não Consegui Fazer Porque Ele Precisava De Quase Ouro Então Eu Não Tinha Tudo Isso Aqui De E Outra Coisa Que Eu Preciso Fazer Eu Vou Atacar Monstro Vou Deixar Um Monstro Assim Bem Fraquinho Para Minha Conta Principal Atacar Né Esse Aqui Minha Conta Secundária E Essa Aqui Minha Conta Principal Né Acho Que Eu Gosto Do Dragão Z O Cara Acho Que Matou Todos Os Dragão Esse Aqui Tá Muito Longe Nossa Tá Muito Longe Esse É Um Coleguinha Né Do Meu Clã Ele Mata Monstro Assim Com Um Ataque Ó O Meu Colega W V Ele Vai Matar Com Uma Espadada Aqui Olho No Lance Nossa Meu Eu Quero Chegar No Nível Dele Deixa Eu Ver Qual Que É Impossível Eu Cumpri O Kit Do Matador Ah Esse Aqui Já Tá No Amarelo Roxo Azul Lilás Roxo Também Então Tá Longe O Meu Acho Que Tá Isso Aqui Eu Comprei O Baú Semana Passada Eu Mostrei Pra Vocês Tá Esse Aqui Azul Verde Branco Né Então Fazer Inicial Esse Aqui Verde Verde Então Ainda Tá Longe Ainda Tá Muito Longe O Cara Pegou Dragão Zinho Então O Que Eu Vou Ter Que Fazer Cara Tava Esperando Zerar Pra Matar Dragão Zinho Mas Ele Tá Matando Todos E O Bom Do Dragão É Que Ele Dá Umas Joia Deixa Eu Ver Aqui Ele Dá Essa Joia Que Que É Muito Bom Né Pra Você Colocar No Na Nas Armas Nossa Isso Também É Muito Bom Jade Orbe Pra Você Fazer Umas Armas Mas É Muito Raro Você Conseguisse Aqui Né Então Cara Isso Mata Mais Mais Desse Dragão Cara Será Que Não Tem Mais Aqui Em Cima Eu Quero Quero Mato Tudo Meu Oh Maldição Acho Que Eu Vou Deixar Para Depois Né Quantos Minutos Para Ah Duas Horas Para Zerar Ah Opa Isso Aqui É Meu Então Vamos Lá Primeiro Ver Se Os Meios Heróis Já Tá Com Level Olha Já Dá Pra Fazer Uns Três Ou Quatro Ataques Com Os Meios Heróis Principais Então Vamos Lá Deixa Tira Aqui Meu Herói Tira Meu Herói Da Toca Promocione Não Vou Gastar Não Mas Se Aparecesse Essa Propaganda Na Minha Conta Principal Com Certeza Eu Teria Com 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 Tava Aqui Em Cima Tava Aqui Em Cima Cadê Cadê Dragão Dragãozinho Dragones Eu Tava Por Aqui Cadê O Maldito Dragão Level 3 Level 2 Level 2 Que Era Um Dragãozinho Level 1 Aí Outra Eu Vi Que A Versão PC Ele Funciona Assim Bem Mais De Boa Né Do Do Lord Do Que Não Precise Do Emulador Né O O P Achei O Dragãozinho Sera Que Tem Mais Um Perto Não Não Tem Então Esse É Mel Então Vou Colocar Os Heróis Principais Então O Que Importa Desse Dragão Eu Não Sabia Que Ele Era Tão Bom Depois Que Eu Percebi Que Ele Dropa Esses Cristais Para Você Colocar Então Nossa É Muito Bom É Muito Bom Eu Tô Com medo Que Esse Cara Roube O Monstro Nossa É Level 3 Não Deve Roubar Né Nossa Meu Tá Longe Hein Quantos Porcento Ah 5% Tá Bom Tá Muito Bom Mais Devemos 3 4 Ataques Nossa Vai demorar Muito Meu Ô Maldição Você Matou Tudo Cara Matou Tudo Mas é Um Curucuz Mesmo Hahaha Hahaha Eu Tço 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 L 노 Tço 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 Enquanto isso, vamos ver o que tem pra fazer. Ah! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou destravar um herói. Né? Vou pegar aqui. Esse aqui é só o Forger. Né? Acho que eu consigo destravar ele. Um. Não, não deu. Mais um. Ae! Conseguimos! Conseguimos um herói aqui. É! É! Sou o Forger! Que beleza! Conseguimos mais um herói. Cadê? Vamos dar uma vitaminada nele. Aí eu vou... Até o Celeb 15 eu vou colocar essa comida normal. Acho que ele pula pro level 15 rapidinho. Level 16. Vai! Então eu tô dando uma mega upada. Enquanto eu vou botar as minhas tropas pra atacar de novo o dragão. Vou botar as minhas tropas pra atacar. Cadê? É isso aqui. Eu vou botar as minhas tropas pra atacar. o o o pau rancinho dele e é o famoso aqui o ranking acho que já dá para Vou colocar mais um ranking. Mais um ranking. Yeah! Aí! Agora de 16 pra cima eu vou colocar outra alimentation. Aí eu vou fazer ele subir até level 30. Aí tem uns aqui que já tá quase upando, né? Então, acho que vale a pena... Deixa eu usar esse aqui. Ah, não. Vou usar esse aqui. Cadê? Esse aqui já tô upando, então... Só com... Ó, já, já pula. Já pulou o level. Cadê? Esse globo, o Goblin também. Já pulou o level. Beleza. Então, já não vou gastar mais. Vamos... Oh! Dá pra upar mais um ranking? Não dá não. Yeah! Então, melhoramos aqui mais um herói. Aí o que eu vou fazer? O próximo eu vou tentar pegar esse Death Knight. Então, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só... Cadê? Cadê? Cadê o monstro? Ah, não vou mudar. É, pra upar pra level 41 também vai demorar um pouco, né? Aí não vou gastar. Vou esperar chegar a próxima e eu vejo se eu dou uma upada no level do comandante. E aí, promovido. É! É! Mais um ataque. Ah, eu consegui uma ouro. Aí... Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma farmada aqui. Pedrinhas. Ah, madeira. Rich Vans. E... Madeira. Mais um boi do cast. Acho que é isso, gente. Não tem mais o que ser feito. O próximo vídeo eu faço quando eu desbloquear o castelo 15. E eu mostro o que que temos de novidade. Então, pesquisa. Talvez eu, antes de dormir, eu coloque mais pesquisa pra fazer. E esse castelo eu, só amanhã, né? Que vai upar. Não vou usar nenhum acelerador. É, é isso. Ah, e amanhã, talvez eu também grave quando eu desbloqueei esse evento do Senseiya, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Então, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixem seu like, comentem e compartilhem, né? E se inscrevam no canal. Valeu!